Música Receita de família, oferecimento Líder Alimentos, alimentando gerações. Música Ela é cantora, apresentadora e escritora. Com 29 anos de carreira, já está no 18º trabalho. Começou a cantar ainda menina, com 14 anos. Iniciando essa trajetória com as irmãs no grupo As Melindrosas. Por tanta versatilidade, recebeu dois prêmios importantes. Troféu Imprensa e Troféu Talento. Eu tenho o maior prazer de receber aqui no estúdio V5, o estúdio do APTV, a cantora, minha amiga Sula Miranda. Beijo! Que bom estar aqui com você, momento especial hoje. Pois é, que duro foi trazer essa mulher pra cá, né? E dizem que as melhores conversas acontecem aí na cozinha. Pois é, vamos saber tudo dela agora. Olha só onde a gente está, gente. Cozinha é uma coisa perigosa, que a gente senta, descontrai e... Desarma, né? Desarma, é. Como é que está a vida, mulher? Faz tempo, não te vejo. Está ótimo, graças a Deus. Já tem alguns anos. Estou aí nas vésperas da comemoração dos meus quase 30 anos de carreira, então eu não tive nem festa. Tem festa. E eu acabei de lançar o CD novo, que é o 18º da minha carreira. Qual é o título dele? Inabalável. Inabalável. Amiga, depois de 29 anos você tem que ser inabalável, não é? É verdade, uma carreira de 30 anos ela é inabalável. Não tem que ser, a gente tem que se fortalecer e se tornar inabalável. Você está linda, viu? Obrigada, obrigada por ficar linda. Uma boneca, continua linda, como sempre. E é um momento, acho que, especial mesmo, porque a gente vê toda a trajetória, né? Quando a gente olha para trás, nossa, já foram 29 anos. Isso é muito bom, porque a gente vê tudo que construiu. Eu falo que quando a gente vai pela estrada, tem um vídeo até na internet, né? Que você vai jogando sementes pela janela e no retorno você vai colhendo flores. Eu acho que bom que eu cheguei na parte de colher as flores. Tem que chegar a colher, né? Então bom, né? E é isso, fruto de tudo que a gente plantou, com amigos, na TV, no rádio. Então isso é bacana. Decoração, né? Decoração também. Continua decoradora? Com certeza, eu amo fazer isso. É uma realização e hoje virou uma realização, inclusive, profissional. Porque, claro que eu sou feliz com a minha profissão de cantora, apresentadora, cantora, cantora, um monte de ouro, mas eu queria um ouro a mais, eu acho que foi isso. É, né? Soltava um ouro ainda. Mais um ouro. Bom, e hoje aqui a gente começa pela receita, né? O que a gente vai... Você vai experimentar hoje. Adoro. Dá uma receitinha de família que é muito prática. Principalmente quem é casadinho de novo, eu recebi a sogra, tenho que impressionar. É fácil de fazer, é chique, gente, porque o peixe é nobre. Então vai ter salmão com manga e arroz de coco e com amêndoas. Ai, meu Deus. Chique, né, gente? Vou sair do regime, da dieta. Mas é muito fácil de fazer, isso que é melhor. Dona de casa moderna. É prático, né? Aquele monte de tempo na cozinha, sujar muita coisa, nada disso. Aqui na PTV é só receita prática, viu? Coisa prática. Vamos lá. Anote aí os ingredientes. Papel e caneta na mão, anota, gente, que essa receita é um show de boa. Salmão com manga. Os ingredientes são uma posta de 1,5 kg de salmão fresco, 3 mangas médias, suco de 2 laranjas pera, 2 colheres de sopa de margarina derretida, 1 copo de vinho branco seco, ervas finas a gosto, pimenta do reino a gosto, sal a gosto. Para o arroz, nós vamos utilizar uma xícara de arroz, meio vidro de leite de coco light, 1 copo de água e sal a gosto. A gente começa temperando? Temperinho do peixe, gente, super prático. E coisa de dona de casa. Ó, pimentinha do reino, pouco. Esse temperinho, na verdade, agora eu vou colocar aqui, mas o ideal é que a gente faça de véspera e deixe lá na geladeira. Então, salzinho a gosto, quem quiser pode pôr um limãozinho, tá? Não tem muito o que... Então, é só isso aqui, tá? Deixa eu dar uma... Espalhada, né? Espalhar. Em casa você passa com a mãozinha, deixa o peixe lá na geladeira de um dia para o outro para pegar esse temperinho. Põe o que você curte, tá? Aqui, vamos ligar aqui. A gente na receita falou margarina. Também, ah, eu gosto mais com manteiga, eu gosto mais com azeite. Fica bom também. Fica bom também. Derrete um pouquinho aqui. Certo. Depois que derrete, nós vamos acrescentar o vinho branco, que a gente já falou a quantidade na receita. Tá. E temperinhos, ervas finas. É, você já compra o mix, né? No supermercado já tem o mix de ervas finas. Já tem o mixinho de ervas finas. Tá. E pode caprichar, porque ele fica bem suave. Ó, as ervas e... Isso. Vinho branco. Isso aqui a gente vai usar para também colocar no nosso peixe. Tá. E gente, posso contar? Está praticamente pronto. É só isso? Amiga. Oh, maravilha. Dona de casa moderna. Porque aqui, o que acontece? Né? Vamos reservar ele aqui? Tá. Aqui você vai fazer uma caminha para o peixe. Certo? Ele vai em cima. Ele vai em cima. E isso que é legal. Por quê? Essa manga, na verdade, depois ela quase que desaparece, porque ela fica como se fosse um purê. Ela vira um creminho de manga. Nossa, que delícia. É maravilhoso. E o que é bom, você tá vendo? Zero de trabalho, uma caminha de manga, tá vendo? Por quê? Porque isso aqui também vai evitar que o peixe grude. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o filé. Por isso que é bom que ele esteja sem a pele, gente. Por quê? Eu percebi que tá sem a pele. Ó, sem a pele. Tá. E ele aqui, assim. Olha que bonito. E fica lindo. O que a gente vai fazer? Colocar aqui o nosso temperinho. Nossa, que moleza. Olha, até... Miguinha, a coisa... Eu sou dona de casa... Só para o adolescente vai fazer esse prato, Tula. Eu sou dona de casa moderna, amiga. Isso aí. E ó, toque final que é o segredo desse prato, gente. Suco de laranja. Ah... Tá? Joga a laranja no peixe. Ó, esse caldo todo vai desaparecer. E esse que é o truque para ficar legal com a manga. Agora é o seguinte... Vai dar um toque agridoce, né? Cobrico papel laminado. Isso. Te ajuda aqui. Coloca o papel e forno. Então, um pouquinho antes de servir, é que você vai tirar esse papel alumínio para dar aquela douradinha final. E agora, forno nele, amiga. Só vou colocar no forno e eu vou preparar o arroz. Eu coloco no forno para você, então. Combinado? Vamos lá. Eu quero que eu ajude aqui. Vamos. Vamos lá. O forno já estava pré-aquecido. 180 graus, que é o básico de dona de casa. E tá tudo certo. Vamos fazer arroz agora? Antes de fazer o arroz, deixa eu te perguntar uma coisa. Diz. Você é uma das precursoras do novo sertanejo, né, Sula? Verdade. Como é que você pulou de melindrosas para sertanejo? Onde foi a mudança aí? Onde aconteceu? Na verdade, é até curioso, porque assim, eu sou nascida e criada em São Paulo, na capital. Ou seja, eu não tenho pé no sertão. Eu sou totalmente urbana. Totalmente, é verdade. Então, assim, o meu aprendizado, a minha vivência de infância, não tinha nada de sertanejo. E aí, quando eu terminei de cantar no conjunto, que veio com a influência da disco music e tudo mais, eu não queria aquela coisa de disco music. Eu sempre fui mais tranquilona e tal. Falei, mas o que eu gosto? E tinha acabado de vir aquele movimento com o Chitãozinho Chororó, que gravaram um famoso fio de cabelo. Explodiu no Brasil inteiro. Mas eles deram uma modernizada. Eles colocaram uma guitarrinha, porque a música sertaneja era a voz, viola e tal. E eles vieram com uma banda, com aquela coisa, com uma guitarra, com bater. E a coisa ficou moderna. Ficou atrativa, né? E aí eu falei, nossa, é isso aí que eu quero. Eu gostei desse som. É isso que eu quero fazer. E eu vi que desde lá de trás, Lil e Léo, os mais antigos, sempre gravavam uma música de caminhoneiro e uma de boiadeiro. Falei, eu também vou gravar. Mas a minha fitinha era a música de boiadeiro. Eu chamava Esperando o Boiadeiro. E gravei a do caminhoneiro, porque eu falei, pra mim, na hora que eu falei, você é dos caminhoneiros, eu falei com o intuito assim, bom, eles gostam muito de música sertaneja. Então, se eu agrada esse público, eu vou agradar dentro desse segmento da música sertaneja. E aí, acho que os anjos disseram amém e eu tô aqui, né, gente? Até hoje, né? É a rainha dos caminhoneiros, gente. Bom, ela vai cantar daqui a pouco. Você vai amar. Tá muito gostoso aqui. E ainda ela vai trazer uma surpresa incrível, gente. Gente, tem surpresa aqui hoje pra você na PTV com a Sula Miranda. É ela que tá trazendo uma surpresa, tá bom? Nós seguindo a nossa receita. Vamos lá, como é que faz? Ó, basiquinho. Como qualquer arroz, tá, amiga? Que você tá cansada. Careca de saber. É, eu ponho um fiozinho de azeite pra não dizer que não pôs. Ó, põe o arrozinho aqui, deixa dar aquela fritadinha básica, né? Eu deixo ele um pouquinho aqui, só pra dizer que deu uma sapecada no arroz aqui pra ele criar um crocantino. Você não tem cara de quem cozinha. Amiga, me deixa a parte. Você não tá entendendo. A minha especialidade é risoto. É. Se não for risoto, é doce. Você gosta de doce? Adoro. Come bem? Nossa, amiga, eu me jogo. Se eu não comer um docinho depois da refeição, não sou ninguém. Eu me jogo. É claro que tem épocas que eu fico bem comportadinha tomando sopa e soco. Ó, vamos botar um... Regime é solitário, gente. Coletivo não rola. Gente, tem que se cuidar, né? Eu prego isso, eu faço. Mas assim, exercita de manhã pra ser feliz à tarde. Tá tudo certo. Adorei. Né? E eu falo, rainha dos caminhoneiros, essa eu tô... Com essa vinheta tá na ponta da língua. Não pode ter nem lombada e nem... Aham. Não pode ter pneu também. Rainha dos caminhoneiros só pode ter curva, gente. Então, vamos colocar água, ó. O arroz que a mãe ensinou, gente. Não tem... Não tem diferença. Não pode colocar o tanto de água que você coloca normal. Ele é um pouco menos, né? Menos porque você vai colocar a água de coco pra não virar unidos venceremos. Agora é só esperar. Chegar no pontinho certo pra misturar os outros ingredientes. Tá certo, então. Enquanto isso, eu vou dar um recado pra você aí de casa. É com muito prazer que eu apresento pra você e pra sua família a linha Líder Alimentos. Em especial, esse produto aqui, o Neck Fruit, gente. Olha, é delicioso. São cinco sabores. Laranja, pêssego, uva, maracujá e manga. Eu adorei, gente. Todos os sabores são uma delícia. E ele é perfeito pro seu café da manhã, pro lanchinho da tarde ou mesmo pra acompanhar as refeições do seu dia. Além de saboroso, o Neck Fruit é produzido por um rigoroso processo de qualidade pela Líder Alimentos, que está no mercado há 35 anos. É muito tempo, né, gente? Experimente. Eu tenho certeza que você e toda a sua família vão adorar esse produto, o Neck Fruit. Eu gosto e além do mais, eu confio e recomendo. Delícia, hum, gostoso. Vamos pra nossa receita. Voltei do recado e olha só o que eu trouxe. Presentinho, o seu CD. Que lindo, né? E na balada. Menina, olha essa capa. Que sensacional. Olha aqui, olha o verso. Gente, essa mulher bate um bolão, viu? Aliás, tem uma música, né? Tem. A gente tem que bater um bolão, né? Verdade. Eu sou coroa, mas bato um bolão. Com toda experiência eu ensino a lição. A lição hoje é arroz de coco, é o peixe. Nosso peixe tá lá no forno, hein, amiga? Ó, tá na hora... Que você colocar o nosso leite de coco. Tá. Fica de olho, assim. Coloca um pouquinho. Não vai tudo de uma vez. É, vamos devagar pra não empapuçar o negócio. Sabe aquela última secadinha do arroz? Que a gente sempre deixa pra fazer um charminho? Então, ó, deixa o arroz aqui. Pode já colocar a amêndoa. Tá. E a amêndoa que dá crocância, entendeu? Uh, vai ficar bom isso, hein? Amêndoa. E aí você vai tampar a panela, deixar secar pra na hora de servir, tá todo especial o nosso arroz. E é isso, gente. Certinho. Tá pronto. Agora aqui a gente deixa aqui. É um minutinho. Tem um videoclipe pra gente ver? Menina, tem dois. Tem dois. Vamos mostrar um agora. Depois do intervalo tem mais. E tem o do Caminhoneiro do Amor. Vamos ver aí vocês, a produção que escolheu. Então, vamos conferir. É só você chegar pra o meu mundo iluminar. Chego a estremecer quando você me toca mesmo sem querer. Você tem um charme que me faz enlouquecer. É só você chegar que eu perco a fala, eu perco a noção. Um sentimento me consome, é tão inexplicável que eu nem sei dizer. Você tem um charme que me faz enlouquecer. Se você precisa fugir da solidão, é só me dar mais uma chance pra viver esse romance e ganhar seu coração. Eu sei que é meio surreal, mas para mim é tão normal. Você e eu, vem ser absolutamente meu. Super bonito esse clipe, absolutamente meu, hein? Amiga, compartilhar é só nas redes sociais. Já que tem um amor, é absolutamente meu. Compartilhar no amor não dá certo, não. Hashtag compartilhe é no SBT. Porém, não é, não precisa ser na nossa vida 24 horas. Os moços são feitos pra compartilhar? Não. O seu amor é feito pra compartilhar? De jeito nenhum. Não, não. Bom, a gente volta depois do intervalo, porque a nossa receita tá pronta. Só o peixe que ele aí continua, o salmão tá assando, falta um pouquinho. A gente vai pro intervalo, volta aqui no estúdio, cantando tem a surpresa. E aí a gente experimenta esse prato, nós três juntinhos aqui depois do intervalo, tá? Eu, a Sula e a surpresa. Até já. O APTV já está de volta. E a gente continua com essa simpatia, esse talento brasileiro que é a Sula Miranda, a rainha dos caminhoneiros. E a surpresa que a gente falou, olha só quem é. O Wellington Manesco, ele que é afiliado da Sula. Obrigada por trazer aqui essa preciosidade, viu, Sula? Eu que agradeço. O Wellington é um talento, um novo talento aí da música sertaneja. Talento esse menino. A gente vai mostrar aqui hoje. Voz linda, músicas maravilhosas. Vocês vão conhecer e vão gostar. Bom, a gente vai mostrar tudo aqui. Fica ligadinho. Obrigada, viu, Wellington? Prazer te conhecer. Prazer, meu. Tá bem de madrinha, viu? Com certeza. Não, e ele, você sabe que ele virou meu já escudeiro. Porque assim... Eu toco mal demais da conta, violão. Ah, é? Então, aí juntou a fome com a vontade de comer, porque ele toca bem. Então, quando eu tenho que dar uma palhinha ao vivo, é o Wellington me ajuda também. Ah, é isso aí. A gente vai mostrar muita música boa aqui hoje. Mas antes, deixa eu mandar um beijo. Olha, a Suelen e o seu pai, o Márcio, que são donos da Arena Country. Olha o estilo, vim pra você, viu? Amiga, adorei o estilo. Vim pra você. Olha o cinto, gente. Que bonito. Gente, esse cinto é tudo de bom. Arena Country, né? É isso aí. Bom, eu quero pedir pra você cantar, né, junto com a filhada aqui com o Wellington, a música que marcou sua carreira. Tem que ser, né? Tem que ser. Vamos embora pra estrada com o Caminhoneiro do Amor. Caminhoneiro do Amor. Vamos lá? Ele sai logo de madrugada e vai pegando a estrada com o seu caminhão. Quase sempre me deixa dormindo e vai sumindo pela serração. A carreta vai cortando o vento. Ele passa o tempo só pensando em mim. Que espero morta de saudades, que a sua viagem logo chegue ao fim. E vai e vem, não tem parada. Traz uma carga de saudades na chegada. Ei, que delícia! Puxa vida, viu? Remeteu aí um tempo gostoso. Deu saudade. É muito legal, porque assim, essa música foi o fato que virou meu hino. É, todo show tem que cantar, né, Sula? Amiga, show, você pensa que é só show? Você vai no supermercado, ai, canta um pedacinho daquela, não tem jeito. Aonde vai? O povo me reconhece com isso, eu tenho orgulho, amo esse título. Gostoso, né, Sula? É o reconhecimento do nosso trabalho, né? A gente tá aqui por isso, pra isso. A gente vive pelo fã. Na verdade, eles é que fazem o nosso sucesso, porque ninguém vai te reconhecer se não te assistir. Então, o fã é a ferramenta. É. Ele faz... O elo, né? Girar tudo. É isso aí. Bom, quero conversar um pouquinho com o afilhado aqui, né? Você, com essa cara de 18, você começou com quanto? Bebê? Comecei com uns 3, 14 anos. Ah, é? Qual foi a influência sua? Quem que é o responsável aí por você começar? Teu pai? Meu pai. Ele já canta, toca também ou não? Um bom ouvinte de música. Ah, é? Sempre teve me apresentando bandas, né? Através de vinil, né? Desde criança, assim. As que é a banda tal, tal. De diz, aba, né? Tal, estando de tiranóis, cantores, assim. Foi mostrando pra mim. Aí eu fui tomando gosto pela música, até chegar o ponto que minha mãe falou, você nunca fez aula de violão? E aí, começou. E você tá fazendo já shows? Já como é que tá a sua carreira aí? Eu tô andando lá pelo Paraná. Paraná? Aqui em São Paulo tá sendo novo pra mim, né? Você... Eu tô trazendo pra cá. Você é do Paraná, Wellington? Sou do Paraná. De onde? Sou de Uraí. Uraí, que legal. Eu sou de Londrina. E tá fazendo shows pra cá agora, através da Sula aí. Sim, tô começando a vir pra cá também. Tá certo. O seu CD tá aqui, né? Olha, que bacana, já. O vento leva. O vento leva. E você tem muitas composições suas aqui? Todas minhas. Todas? Autorais, olha. Olha, que bacana. Qual que você vai focar pra gente? A festinha, né? A festinha? Afinal de contas, eu já tô em casa, gente. Já fui pra cozinha, tô em casa. E tem coisa melhor do que festinha lá em casa. Você não tem essa coisa, chega fim de semana, um ligão, ó. Tô indo pra aí, mano, né? Aí vem outro, vem outro. O que que vira? Festinha. Vira festinha. Então vamos lá. Festinha. É a música do Eliton Manesco. Vamos lá. Na cidade não tem nada. Nada, nada. Eu bolei um esquema diferente pra gente curtir. Eu sei que vão. E a galera gosta. Tanto gosta. Uma dose de tequila com limão e sal. Uma caipira em dó e desmina. Vem, 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 vem que tem. Hoje tem. Vem, 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 vem que tem. Hoje tem, tem. Festinha lá em casa. O freezer tá lotado de gelada. Tem, tem. Festinha lá em casa. Vamos que vamos, moçada. Vem, vem, festinha lá em casa. O freezer tá lotado de gelada. Vem, vem, festinha lá em casa. Bora pra casa, mulherada. Hoje tem, hein? Uhul! Ei, garoto. Mandou bem, viu? Muito bom, viu, Sula? Você viu que bom? Festinha é bom, né, gente? Sempre é bom. Não estamos em casa, entrando na casa de todo mundo agora? É isso aí. Alegrando todo mundo? Não, e é gostosa, é. Despretenciosa. Cola que nem chiclete essa música. Não é? Gostosa. Vai pegar. Você que compôs e de onde foi essa letra, surgiu onde? Em casa sempre tem churrasco, né? Com a família, com os amigos, né? E eu tirei essa ideia. Pra eu fazer uma... Tem sempre um churrasquinho lá? Não, ela e eu tô ter uma família linda, né? Mandar um beijo de uma família amaneja. Tô cuidando bem do menino. E assim, eles são muito festeiros. São, né? O irmão toca bateria, o pai canta, aí chama o vizinho, o vizinho canta. Todo mundo que aparece lá é cantor, é artista e em cinco minutos vira festa. Bom, o papo tá bom, mas menina, eu preciso conversar com essa moça bonita aqui. Essa mulher tem um astral, gente, e é sensacional, viu? E olha, 18º CD, né? 18 trabalhos, né? Em 29 anos de estrago, amarei 30, né? Agora você já é uma mocinha. Que indivíduo. Decoradora, mãe, né? Você tem um filho, né? Quantos anos tem? Um filho, como toda mãe corujo, um filho lindo. Acabou de fazer 17 anos, tá naquela fase de vestibular, tudo. Ele é meu companheiro hoje. Só teve uma experiência única. Eu economizei, eu queria saber como é que era. Você queria ter filho único, né? Filho único, eu sou de uma família de muito irmão. Falei, olha, vou te dar o que eu não tive, você vai ser filho único. Tá certo. E a Gretchen, por onde anda? Menina, ela tá lá na França. Tá lá? A filharada dela, feliz, graças a Deus. Que bom, né? Que isso que importa. A Gretchen é mãezona. Ela é mãezona. Quantos filhos ao todo ela teve? Seis filhos. Seis filhos. Ela é corajosa, viu, Gretchen? Ela é. Ela é uma guerreira. Parabéns. Ela é uma guerreira e adora. Eu falei, ela quis povoar o mundo, eu fiquei com um só. Tá certo. Sula, você que é uma super mulher, né? Como é que você vê o papel da mulher hoje em dia, né? Que a mulher trabalha fora, cozinha, disputa no mercado de trabalho, né? Como é que você vê esse novo papel da mulher? Olha, sempre da melhor maneira possível, de uma forma positiva. Se você pensar, né? Não tem diferença da mulher do passado pra de hoje. Porque nós sempre fomos guerreiras. Então, mesmo a mulher que não trabalhou fora lá atrás, mas era aquela mulher que, de uma certa forma, é aquela... Você tá aqui empurrando o carrinho de bebê aqui com o pé, tá mexendo a panela aqui com a mão. Não é? Hoje em dia, vamos dizer que nós nos aperfeiçoamos só. Só tem mais coisa pra gente fazer. Aumentou, eu diria. Aumentou. Tá certo. Um prazer te receber aqui, viu? Que gostoso. Vamos cantar mais um pouco? Vamos embora. Eu regravei uma música de Claudinho Buchecha, todo mundo canta. Bora dançar, né, gente? Que a festinha tá aqui em casa, vamos embora. É boa música. É boa, vai, então. Vamos lá. Então, vamos lá. Quando você vem pra passar o fim de semana, eu finge que tá tudo bem, mesmo durou com grana. Você ignora tudo o que eu faço. Depois vai embora, está dando os nossos laços. Quero te encontrar, quero te amar. Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Aê! Parabéns. Ficou deliciosa. Não é bom? A gente tá aquela rochadinha, tem que entrar no clima. Poxa, que busca gostosa. A rocha. Gente, tá gostoso, o clima tá bom, mas e esse cheiro espetacular, menina? Que pena que não tem cheiro na TV. Meninas e meninos de casa, aproveita essa receitinha pra impressionar. E agora a gente vai mostrar como é que ficou, né? Vamos fazer meu comercial. Você vai montar tudo? Vou, claro, minha amiga. Vou fazer o serviço completo, pelo amor. Vamos lá? Vamos, vamos lá. Amiga, esse é o seu. Você não tava pondo fé no meu taco de cozinheira. Eu achei que era só mais um rostinho bonito, né? Achou, né? Agora, pera que ela vai provar, viu, gente? Não é, então. Nós vamos lá pra sala e depois vocês dão um close nela, porque eu quero ver a carinha dela a hora que ela provar se ela vai fazer hummm, o que que ela vai falar pra mim? Ai. Tá? Primeiro você prova, amiga, que você é anfitriã. Olha só, hein? Vou dar nota, hein? O cheiro tá bom, né? Vai dar nota? Pega a manga, amiga. Pego. Pega a manga, o peixinho vai sentir a misturinha. E aí? Sensacional. Exibida eu, né? Querendo que ela fale de qualquer jeito. Pode fazer em casa, viu? O Wellington fica até quieto, tu lave a minha boca. Tô, hein? Hummm. É quando faz, hum, gente, é porque o negócio tá mal. Sula. Oi. Olha, eu fico sem palavras pra te agradecer. Sou sua fã há muitos anos. Obrigada. Acompanho um pouco do seu trabalho, viu? Acho que é sensacional. E você é uma artista completa. Linda, uma história linda, né? Trinta anos de carreira, ano que vem. Verdade. E olha, eu e todo o pessoal, as famílias que estão assistindo, eu tenho certeza que são seus fãs também. Um beijo, amiga, viu? Obrigada, querida. Dá a mãozinha aqui, olha. Um beijo pra você. Oi, linda. Obrigada, te amo, viu? Se cuida. Todos nós, né? Tá? Deus te abençoe, tá bom? Muito obrigada, viu? Dá pra próxima ela que faz a receitinha pra mim. Tinha lá em casa, né, Wellington? Nós vamos lá na casa dela. Fechou. Wellington, obrigada, viu, querido? É um prazer participar. Sucesso pra você. Obrigado. É isso aí. Depois do intervalo, continuamos. Tem mais da PTV, não sai daí. A gente volta já. Beijo. Beijo. Dia e noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra suportar